A pessoa que usar esse aplicativo vai ter o reconhecimento imediato da sua localização, de qual que é o melhor trajeto entre onde ela está e o percurso da ambulância, da localização das ambulâncias para chegar o mais rápido possível a essa pessoa e atendê-la o mais rápido possível. Além disso, essa pessoa vai poder informar seu pai, sua mãe, seus parceiros, sua esposa, sua família, ou um amigo que compartilha no Facebook, compartilha nas redes sociais, para poder ser avisado de que procurou o auxílio do SAMU.